Olá amigo, olá amiga! O nosso texto para a meditação de hoje está em Provérbios, capítulo 18, versículo 14. O Espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? Bem, o que é depressão? Essa palavra aparece todos os dias, quer seja na televisão, na internet, bom, poderíamos dizer que é um tempo prolongado de tristeza, desânimo, a alegria parece perdida e é muito difícil ver a vida de forma positiva. A depressão pode ter muitas causas, doença, perda, desilusão, sofrimento, isolamento, pode ser leve e durar pouco tempo ou ser muito profunda e durar muitos meses e até anos. Deus entende a tristeza. Jesus se sentiu triste. Muitos salmos expressam tristeza e angústia profunda, mas a tristeza não é o fim. A depressão é a tristeza fora do controle. Deus quer e pode restaurar a alegria de todos nós. Durante a depressão, pode parecer que Deus está longe, que não gosta de você, mas isso não é verdade. Nossos sentimentos são enganosos. Lutar contra a depressão leva tempo, mas creia, Deus estará ajudando você, não desista. E eu queria dar a você breves conselhos. Primeiro, confie em Deus. Ele promete que a tristeza passará. Segundo, procure ajuda. Encontre um pastor, um psicólogo, alguém que possa ajudar você nessa situação específica. Terceiro, não se isole. Tenha companhia. Pode ser difícil durante a depressão, mas faça um esforço. Amigos nos ajudam, nos confortam. Quarto, se ocupe. Procura coisas para fazer. Mesmo que não são atividades ou trabalhos pequenos, a mente ocupada tem menos tempo para ser negativa. Ore, peça ajuda de Deus. Esse é um passo indispensável. Conte para Ele tudo o que você está passando. Leia a Bíblia. Esse livro tem o poder de mudar a sua vida. Muda o seu pensamento. Discipline-se. Comece a pensar mais em coisas positivas e agradeça a Deus por elas. Para que isso seja possível, o Espírito Santo de Deus vai ajudar você. Trate dos sintomas físicos também. É uma doença. Uma má dieta, falta de exercício, pode piorar a depressão. Tome conta do seu corpo. Nunca se esqueça de que Deus ama você. Deseja te dar forças para que você desenvolva um Espírito firme, conforme o verso de hoje. Não fique se culpando. Deus compreende sua dor e quer restaurar você. Que nesse dia a bênção do Senhor alcance o seu coração e te ajude a enfrentar os problemas da vida. Vamos orar por isso? Pai querido, nos ajuda a ter esse Espírito forte. Mas em nós mesmos não há força para isso. Nós dependemos da maravilhosa atuação do teu Espírito, fazendo em nosso coração os milagres que nós tanto precisamos. Por isso, nos entregamos em tuas bondosas mãos mais uma vez. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.